O Gabão é rico em minerais como o petróleo e o manganês e é uma porta de entrada em África para as empresas francesas. Segundo o Conselho Francês de Investidores em África, cerca de 80 empresas francesas que se ocupam dos investimentos econômicos da França em África estão registadas no Gabão. Em 2022, o Gabão foi o principal comprador das exportações francesas no âmbito da Comunidade Econômica e Monetária da África Central, composta por seis membros. As empresas francesas venderam bens no valor de 536 milhões de euros, incluindo produtos agrícolas, eletrônicos e produtos farmacêuticos. O grupo mineiro Eramet é uma das maiores empresas francesas no Gabão. Emprega cerca de 8 mil pessoas e extrai minério de manganês em Moanda, uma das maiores minas do gênero no mundo. O Gabão é o segundo maior produtor mundial de manganês, a seguir a África do Sul. Esta matéria-prima é necessária para a produção de aço e de baterias. A gigante francesa Total também está presente no Gabão desde 1928. Opera sete instalações de produção de petróleo e várias dezenas de postos de combustível no país. Investiu no setor florestal no ano passado. O Gabão tem o terceiro maior PIB per capita de África e a maior taxa de consumo de champanhe do continente. A maior parte da sua riqueza está nas mãos da França e das elites políticas e econômicas gabonesas. As consequências exatas do golpe militar no país são ainda incertas.